E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o Retrogramos BR 3.0. Olha quem diria, estamos no... Olha quem diria, estamos novamente no Creative Destruction. Vou jogar uma partidinha só pra ver o que acontece, a tendência é da rage, é entrar hack, é bugar, é crachar, seja lá o que for, eu já vou desesperançoso. Mas vamos tentar. Beleza pessoal, vamos ver o que sai dessa jogatina esperta, estou no servidor US. Não se animem, dificilmente vou voltar pro Creative, estou com o Cyber Hunter embalado aqui no canal. Temos vitórias nas lives, a gente joga 4, 5, 6 partidas, pelo menos uma, duas vitórias a gente consegue. No Creative é mais complicado, beleza? Pariu a partida? Bora pra vinheta! Beleza pessoal, estamos no mapa do Creative de novo, vamos até dar uma olhada, ver se mudou alguma coisa. Não, mesma imundícia. Já vou desesperançoso, já sei que vou morrer. O pódio tava bugado, não consegui enxergar ninguém, o mapa tá indo. Vou cair lá na terra dos duelos, lá nos duelos. E já vou marcar, lá tem um airdropper desses que vem coisa lendária. E com certeza vai cair gente lá e vão me matar, então não vou conseguir nem render. Vamos ver, já olha, hoje dá pra dizer assim, é o criativo da depressão. O que eu consegui fazer tá valendo. Se não der Deus, se não der, paciência. Vamos fazer aqui a... Onde é que pula mesmo aqui no espaço? Tá, beleza. Vamos agilizar o salto. Eu tô acostumado com... Agora me acostumei com o Cyber Hunter, rapaz. Agora eu não lembro nem os comandinhos lá que fazem os bagulhos funfá. Aí, vamos lá dar um gás aqui no... No nitro. Ó, tá caindo gente lá comigo, ó. Eles tão fazendo o mesmo caminho que eu. Eles vão chegar antes de mim, então quer saber, ó. Já larguei de mão. Já, já desisti. Ih, tem uma drapa aqui, piorou. Vamos fugir dos loucos aqui que eu ganho mais. Olha lá naquela casinha ali, bem de bocha. Aqui tem coisa lendária, ó. Mas com certeza já tem gente ali. Então eu vou tentar chegar nessa casa aqui pra poder me agrupar. Me agrupar é bom, né? Eu tô sozinho. Eu vou tentar pegar algum itemzinho, uma arma, uma proteção. E ver o que a gente faz. O pessoal deve estar... Ah, mas joga nas lives de novo, Fernandão. É, pô. Teve um tempo que tava muito divertido jogar o Creative. Até a última atualização. Depois que atualizou o negócio de cartão e piriri, parará. Olha, acabaram com o Creative. A gente não consegue mais jogar. É só hack. Os hack já estão denunciando os hack, porque os hack não conseguem jogar de tanto hack que tem. Então vamos ver. Tô tentando me acompanhar novamente aqui na sensibilidade do mouse e tudo mais. Na movimentação do mapa. Aqui eu não posso esquecer que eu tenho que construir, né? Tem que destruir e construir pra poder pegar bloco e tudo mais. Já tô entre os 70 vivos. Já é um grande avanço. Não lembro nem quando eu levo os botões que fazem os bagulhos. Tá. Tô... Vou pegando aos poucos a mãe. O cara, ele se acostuma, por exemplo, com a facilidade que tem no Cyber Hunter. Aqui, tu pulo aqui e puxo o dronezinho saindo. Aqui não tem essa. Se eu pular e quero, todo mundo dando de queda me lasco. Então vamos na pernada. Black Arlequim. Aqui eu tenho que correr pra dentro de algum lugar. E ver se eu cato algum item, alguma coisa. Aqui eu só tô com 12. Aqui eu não... Aqui tem a construção. Eu tô tentando lembrar os comandos, tá, pessoal? Realmente eu sou... Eu paro de jogar e eu deleto a informação da cabeça. Que nem eu tava tentando dar um... Daqueles mortalzinhos que fazem o Cyber Hunter, né? Que deixa o jogo mais fluido, né? Que o jogo se movimenta, ele é mais ágil, mais dinâmico. O Criative, ele sempre foi bom. Eu não posso reclamar pra mim. O canal cresceu bastante com o Criative como carro-chefe. Mas infelizmente, a... Estragaram o jogo, né? Os hacks, os crash... No meio da live, crachava lá. Crachava o jogo. Crachava o jogo na frente de todo mundo. Ó, tem tiro aqui, ó. Ó, olha lá. A gente atirando em mim. E eu não tenho uma arma. Tenho só 12. Então eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Largar correndo. Ó a bonequinha. Vai se eu cato essas armadilhas aqui. Vai mais 12, pô. Que sacanagem. Como é que eu boto essa outra armadilha aqui? Quero botar... Vai, vai, vai. Habilita, habilita, habilita a armadilha. Habilita a armadilha. O cara tá vindo. Não posso nem me agachar. Putz grito. Aí, agora eu posso. Ver se ele tá vindo. Com certeza ele deve tá pra cá, já. O problema é saber se ele vai vir pra cima. Esse criativo tá naquele jeito que... Se eu trombar com o cara ele me mata. Mega destranado. Vamos ver. Uma boa morte. O nome do cara é uma boa morte. Eita, mano. Não sinto passos. O cara tá lá em cima, já. Se passar o reto por mim, pô. Não deu nem bola. Melhor. Se a gente não treta, não. Garantimos mais um tempinho. Tô com duas 12. Ou seja, não me adianta nada. Esse lutezinho aqui, ele é complicadinho. Ó, temos a prancha agora. Com a prancha, a gente tem aquela função do deslizamentos. Tem que apontar bem pros lugares. Então, vamos nessa. Opa. Quer dizer, achei que ia nessa. Onde é que eu tô no mapa? Eu tô dentro da safe. Deixa eu desmarcar no mapa aqui. Opa, pô. Opa. E buguei tudo. Nossa senhora, tô indo pra frente, tô indo pra trás. Duas 12. Uma cinza e uma azul. Preciso de uma metralhadorinha. Olha, a XM8 já me ajudava. Ó, temos aquele cristal mágico. Lá ele aumenta o escudo, né? É só a questão dele aparecer. Aparece! Crash. Maluco. Essas bugadas loucas. Tem gente atirando aqui. Será que é em mim? É lá naquela casa. Ó. Ó, tá aqui. Pra esses lados aqui, ó. Como eu não tenho... Opa, tem uma... Eu consegui até fazer uma mirinha. Não sabia que dá pra fazer isso com a 12. Tem alguém pra lá, ó. Naquela construção lá. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Dá uma circulada aqui. Vou ver... Opa, opa, tira, tira, tira em mim, tira em mim. Cadê o cara, tira o cara? Olha, ele lá em cima. Ah, não acredito que matei o cara ainda. Pura sorte. Vamos lá. Caraca, matei o louco ainda. Quem diria. Vou trocar... A Uzi... Pela UMP. É 12 imundícias. Mas essa imundícias ainda me resolve alguma coisa. Beleza. Ah, quem diria. De 12 ainda matei a arma que eu sou... Sou disparado pior. Ih, rapaz. Deu treta aqui. Já vejo. Beleza, pessoal. Voltamos aqui. Deu um problema técnico aqui que eu já consegui resolver. Estamos na safe ainda. Que diria. Estamos na safe. Ninguém nos matou ainda. Com certeza alguém vai nos matar em breve. Se antes, quando eu jogava alguma coisa, eu tava tomando rage e morrendo pra hack, agora que eu tô ruim, a tendência é morrer muito mais rápido. Eu tô tentando me readequar. Na verdade, nem vou gastar meu tempo me readequando ao creative. Por quê? Porque eu não vou jogar de novo, rapaz. Esse negócio aqui é só pra dar uma relembrada. Opa, tem carro aqui. Ó. Olha que chegou. Hackzinho de confiança. O cara atirou... O cara saiu do carro, deu dois tiros pra cima e me matou. Ó. Então vamos fazer aquele negócio de sempre? Vamos denunciar, rapaz. Vou te de mira. Como sempre, o creative acaba com a graça total do jogo. Estraga o jogo, pra não dizer o menor das coisas, né? Porque o cara é simplesmente assim, ó. Pra começar, o cara tá de carro, o cara pula do carro, dá dois tiros pra cima e me mata. Menos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, pessoal. Esse foi um videozinho pra mostrar por que eu tô saindo do creative e entrando de vez no cyber hunter. O creative por muito tempo foi muito bacana. Foi mesmo. Mesmo com o hack, com o crash, foi muito bacana. Hoje em dia não tem como jogar mais. É tudo roubado. Não tem o que fazer. Aí vai dizer, ah, mas o cara te matou. O cara tava no ar com a vida cheia, deu um pulo, mas eu tô dois tiros e me matou. Fim de história. No cyber hunter a gente consegue se defender. A gente toma um tiro, ó, pão duro. Não estamos mais jogando, rapaz. Mas tá aí a lembrança. A gente salta, a gente constrói coisas, a gente faz proteção. A gente consegue, tem que tomar mais de dois, três tiros pra morrer. Então, assim, tem jogo. Um creative não tem mais, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Desculpa o chororô, mas esse video foi literalmente uma despedida. O creative, olha, não tá com nada. Desculpa o chororô. Desculpa o chororô.